Quando a espécie humana se viu afuada por uma doença que prometia destruir a nossa vida social, oi, venha a ciência e descobre uma vacina que é para que tudo continue exatamente como era antes. É a cena do ser humano, o homem nasceu para salvar a humanidade. Esse encontro nosso, a sorte grande me faz rir de amores que exigiam demais. Nosso laço tá bem amarrado em folha de arroz, esse amor foi banhado. E a gente até balança, mas não cai, tua mão tá presa na minha cintura. E ó que o balanço é bom demais, o balanço é bom, o balanço é bom. Na maris e a gente vai coladinho e com esse dengue eu tô tranquila demais. Então menino, vamos devagarinho, que desse jeito nossa história vai. Esse encontro nosso, a sorte grande me faz rir de amores que exigiam demais. Quando a gente junta só chamego, aqui nunca tem pressa, isso é bom demais. E a gente até balança, mas não cai, tua mão tá presa na minha cintura. E ó que o balanço é bom demais, o balanço é bom, o balanço é bom. Pra maris e a gente vai coladinho e com esse dengue eu tô tranquila demais.